As apostilas são do curso de inglês ofertado pelo SESC de Pato Branco. Atualmente, são mais de 30 vagas de bolsas gratuitas de inglês distribuídas nas quatro turmas que vão desde o iniciante até o nível avançado. Todo o material é contemplado nessa bolsa, ela é gratuita integralmente, para todo o segundo semestre agora de 2024, e ela também é extensiva aos próximos semestres, conforme a continuidade do curso do aluno. Ter habilidades intermediárias em falar, ler e compreender inglês tem se tornado um requisito importante em processos de contratação, destacando a relevância das bolsas gratuitas oferecidas. Além desse material que a gente oferece, também tem acesso à plataforma da própria Cambridge, totalmente gratuito, e a capacitação hoje em dia não é só para o mercado de trabalho, mas é para a vida também. Então, a partir do acesso à música, séries, a games, tudo é na língua inglesa, então eu acho que todo mundo se sente bem mais capacitado quando acaba participando de um curso como o nosso. As aulas terão início no dia 12 de agosto, com cada turma tendo duas aulas por semana em horários variados. As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de julho no Sesc de Pato Branco. Para a inscrição é preciso vir até o Sesc, se for adolescente tem que estar acompanhado dos pais ou responsáveis, e se for adulto vem sozinho, com toda a documentação pessoal, CPF, RG, comprovante e endereço, e se for aluno da escola pública, uma declaração, que é aluno da escola pública, e se for trabalhador do comércio, dependente de comerciário, aí a renda é três salários mínimos.